Boa noite É hora de se desconectar e de encontrar nas bênçãos de Deus uma noite de paz e tranquilidade Que Deus abençoe a sua noite Que Deus apoie suas decisões Que Deus te encha de saúde Que Deus te preencha de amor Preencha seu coração de gratidão Há muitas coisas maravilhosas na sua vida para agradecer diariamente Que você tenha uma noite abençoada Durma bem, descanse tranquilamente Pois Deus estará aguardando seus sonhos A oração é um ato de amor Não se esqueça de orar hoje Tenha uma noite abençoada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite